Danilo Macapá, take 1 Bom dia contrabaixo Brasil é um seneiro de craque, estou com um craque aqui Danilo Macapá, Danilo, obrigado por ter vindo Honra para mim mestre, obrigado Bom dia, é a gente agora hein Honra da vinheta? Vamos Bom dia contrabaixo, estou aqui com o Danilo Danilo, maior prazer hein irmão Pegou o carro e veio de Campinas Tu mora Campinas Muito obrigado por ter vindo aqui Meu, a gente conversou um pouquinho né Você veio lá no... Amapá Amapá, como é que foi essa história Lá no Amapá, até você chegar em São Paulo Sim Construir uma carreira assim meteórica E tocando muito como você toca, sou seu fã Conta aí pra rapaziada como é que é essa história aí Primeiramente, queria dizer que é uma honra eu estar aqui né Pra mim é um... Poxa Martins Eu falo assim A gente que vive lá no Norte A gente fica acompanhando as coisas assim, sonhando né Em estar perto, em conhecer e tudo E pra mim é uma honra assim, de verdade Obrigado, obrigado A gente que... Produção do Bom Dia te agradece por estar aqui Fico muito feliz, de verdade Mas assim né, contando sobre a minha história um pouco Eu... É... Morei na Amapá Minha vida toda ali Mais assim, Macapá mesmo né, na capital E aí eu decidi ir embora Pra São Paulo Falei assim, nossa vou tentar viver de música lá Tentar viver esse sonho que a gente tem né De começar uma carreira na música E correr atrás e tudo, mas no início foi um pouco difícil né Como a gente conversou um pouco antes assim Eu tive que... Tive que procurar algum trampo Tudo e acabei trabalhando no metrô Tinha uma empresa que fazia aqueles chinelos de pneu reciclado Que chama Gok Não lembro muito bem o nome assim E eu vendia esses chinelos, uns pallets assim que tinham E a gente vendia esses chinelos lá Fazia esse trabalho Ganhava um valor por dia Uma diariazinha pra comer alguma coisa E no final do mês eles davam uma ajuda Que aí era o que eu pagava meu aluguel e tudo Só que assim, meu início foi bem assim Até eu conhecer as pessoas que estavam no meio da música Fazer as amizades e tudo né Pra começar a carreira mesmo No início foi bem difícil, mas graças a Deus Tem dado certo, Deus tem abençoado bastante Ai que bom E aqui em São Paulo, como foi a sua história? Então, aí eu comecei a trabalhar com... Na época eu comecei a trabalhar com o Tom Karp Que é um cantor do meio gospel assim Ele é muito famoso no meio E aí eu comecei a tocar com ele Eu fui tocar na verdade na igreja Do tecladista dele E o tecladista me viu tocando No final do culto e tal Eu fui no culto assistir e tal No final do culto ele falou Cara, pega o baixo aí, faz um som Aí eu fiz um som Aí ele falou Cara, vamos na igreja do meu pai amanhã A gente toca lá na igreja do meu pai e tal E aí eu fui começando aquela amizade toda E aí, depois de uns dias Eu fui jogar bola no campo de futebol Sempre postei meu jogar bola e tal Sou canhoto, essas coisas todas E aí eu fui... Meia esquerda, meia esquerda É, sou esquerda Então aí eu fui pro... Jogar bola e tal E aí, no jogo de futebol Eu tinha tocado na igreja antes Um cara tinha me visto tocando lá E aí ele falou assim Aí ele falou Mano, você que tava tocando lá na igreja Mano, mó da hora o som e tal Isso em Diadema Que foi onde eu comecei morando aqui E aí ele falou assim Cara, vamos lá no estúdio do batera do Tom Karp Você conheceu o baterista do Tom Karp Aí ele me levou lá Que aí eu fiz um som com batera Aí começou toda uma história assim, né E... Assim, tem muitas outras coisas, né Antes assim, mas começou desse jeito Que aí ele me convidou pra fazer um som A gente começou a gravar alguns vídeos Algumas coisas E aí ele falou assim Cara, poxa, vamos fazer um som e tal Até que passou algum tempo Passou um período de seis meses Que eu fiquei trabalhando no metrô Depois eu fui dormir no estúdio deles Ele me cedeu o espaço do estúdio Pra eu dormir lá Que foi quando eu... Que tinha um tapete Você sozinho, né? Sozinho, sozinho Eu tinha um amigo, na verdade, aqui Não, mas assim, tipo família Sozinho Ah, tinha um amigo Que ele cedeu o espaço na casa dele De agradecer, assim, né Que, poxa, me ajudou muito Mas eu acabei, tipo assim Fui lá no estúdio, tudo Rolou tudo isso Os caras gostaram de mim bastante A gente fez muita amizade Que era o Diego Coelho na época E o Gero Vieira Inclusive o Gero foi meu padrinho de casamento A gente é muito amigo, assim E ele falou E eles falaram pra mim Pra gente começar a tocar junto e tal Voltei pra casa Aí passou uns dias e tal Ele me ligou Mano, vem aqui no estúdio Conversar com você e tal Eu peguei o busão Fui pro estúdio Que era em São Bernardo, né E aí Ele me contou toda a história Assim, né Do que ele tinha achado Poxa, mano Tá rolando isso aqui Lá no Tom A gente vai fazer uns testes Tem alguns baixistas Pra gente fazer um teste E eu queria fazer um teste com você Que legal E aí quando eu fiz o teste Tudo, né Que eu toquei na frente Do próprio Tom Carfe mesmo Do cantor Aí começou toda aquela coisa, né Daquele relacionamento Aí já saí com os campos Uma churrascaria Aí aquela coisa toda Ingressei na banda E aí fiquei tocando com o Tom Por cinco anos Direto assim Viajando o Brasil inteiro Ele conheceu o Brasil todo Todos os estados do Brasil, assim Através da Manda do Tom Carfe ali Que começou a minha história No meio gospel, né Que é o meio que eu trabalho hoje Hoje estou trabalhando Com Israel Salazar E todo esse período Foi acontecendo amizade Sobrei com o Baruc É... Baruc eu já gravei Já gravei o Baruc então Eu já toquei com o Baruc também Uma época Fiz com vários outros artistas assim, né Do meio gospel E fui fazendo amizade Amizade com músico, batera Sempre cola no batera, né Eu falo pros caras Cola no batera Que se fizer amizade com os bateras Você vai colando nas guias Tem uma aqui, né Então toda hora a gente fazia isso Assim, colava Eu fazia muito isso Eu fazia amizade com os bateras Porque... Malandro você, hein? Oxe, os bateras são... São chave assim nas coisas Porque se você faz O cara gosta de você Você já começa aquele relacionamento Então eu fiz muita amizade assim E comecei toda essa minha história Aí depois de um tempo Meus pais vieram pra cá Eu trouxe minha família De lá do Amapá pra cá Eles moram comigo aqui A gente tá... Ai que bonito A gente tá ali na região de Campinas Todo mundo junto Que bonito A gente quis se unir todo mundo, entendeu? A família do meu pai decidiu Minha mãe e tudo Você é filho único? Não, eu tenho dois irmãos Eu tenho uma irmã e um irmão São músicos também? Não, não, não É... Meu irmão ele toca tudo assim Mas é... Não vive de música E veio todo mundo pra cá Vem todo mundo pra cá A minha mãe ela é cantora, né A única influência que eu tenho assim De música na minha família É a minha mãe que ela é cantora Cantava nos ministérios também? Não, a minha mãe começou cantando na noite Banda de baile Na época da lambada Ela conta assim E um monte de coisa Até que ela... A gente entrou todo mundo na igreja Eu fui o primeiro da minha família, né A começar a ir pra igreja e tudo E depois a minha família toda foi A gente... Graças a Deus assim Deus tem abençoado muito a gente Aqui nessa festa Amém, amém Tudo muito bom assim Amém Mas me diga uma coisa Hoje eu ouvi falar muito de você Não é? E o que me falaram eu já vi que é verdade, né? Fala pra rapaziada Qual é o teu cronograma de estudo? Quantas horas você estuda? Vixe Hoje em dia assim Depende muito Como você está em casa É Depende do tempo Time de aula Mas é o dia inteiro com baixo assim Não tem Eu sempre monto Eu acordo de manhã Eu tenho um hábito de acordar 5 da manhã assim Nem cedo, 6 horas Mas você dorme cedo? Às vezes sim Às vezes não, né? Depende muito Mas eu tenho um hábito de acordar muito cedo De devocionais Não Devocionais Eu tenho um aluno Que ele mora na Espanha E às vezes eu dou aula pra ele Seis horas da manhã De Skype De Skype E aí lá parece que a hora é mais tarde E tal E ele consegue fazer Então assim, eu acordo bem cedo Eu tenho esse hábito de acordar muito cedo E aí Já começa com baixo De manhã O dia todo Deve ficar 12 horas ali com o instrumento Que bacana, né? Hoje em dia sim É um pouco mais difícil por causa das aulas Que a gente Eu viajo também muito com Israel A gente viaja muito Teve um mês que eu fui duas vezes em casa só Então tem vezes que a gente fica um mês todo fora assim É É bem complicado Mas hoje, mas assim Mas na estrada mesmo Pega o baixo esse lance de estar estudando De estar sempre com o instrumento na mão É o tempo inteiro assim O que eu posso fazer pra estar com o instrumento Se eu não toco baixo Eu pego, eu tenho um aplicativozinho no celular Onde aqui assim, eu fico tirando música Tirando os repertórios Eu sou meio assim Eu corro o tempo inteiro música assim E uma referência sua lá de fora? Referência minha lá de fora Deixa eu ver Eu não vou falar Jaco Pastores Tem que todo mundo falar Jaco, né? Dizia um outro cara aqui Você vai falar Jaco, né? Deixa eu ver um outro nome aqui assim Olha, eu tive muita influência O que te levou pra você tocar do jeito que você toca? Ah, aí que tá Eu gosto muito de um som assim Mais moderno, né? Aquela coisa dos médios E aquela linguagem meio trocada Não tocar nada no padrão muito Escala sobe e desce assim Eu ouvi muito o... Obviamente o Jaco, né? Mas assim, eu ouvi o Victor U Tem uma época bastante Dos slaps Mas eu sempre gostei muito dele Improvisando e tudo E aí depois eu comecei a ouvir muito O Heidel Ferro, né? Que é o Adrian Feral Que o pessoal fala aqui no Brasil Que ele assim Foi um dos caras que eu Eu curti muito assim Um jeito de tocar Falei, caramba Que coisa diferente assim Mas assim, hoje eu tenho 25 anos Então assim, eu não tive Aquele tempo todo de estudar os caras das antigas A galera mesmo da antiga mesmo Tipo, o pessoal fala muito Mano, você não tem influência do Nico? Mas eu falo assim, cara Eu não tenho... Você não viveu isso? Eu falo, eu não tenho como falar pra vocês do Nico Assim, eu... Obviamente que eu li o Ben Solo Com o Nico Farinha Aquela apostila dele Muitas outras videoaulas Coisas que eu via no YouTube Mas assim, eu nunca... Eu cheguei a conviver Quando eu tava começando O Nico já tava Isso foi em 79 Nossa, então Eu não... Quando eu comecei tocando baixo É... Vendo o Nico tocar e o Alismar tocando Então... Nossa, aí eu não leio Uma nota de falecimento pra mim Olha aí, ó Meu Deus do céu Eu falo pra galera Eu falo, gente Eu queria muito poder dizer assim Caramba, a minha maior influência Nico Assumpção, Jaco Pastórias Mas eu comecei a ouvir os pastistas de hoje, né? Eu comecei ouvindo os caras de hoje, assim Eu consumo muito a galera de hoje, assim E fico buscando referência, tudo Eu ouço os caras da antiga James Jamerson Essa galera Ouço todo mundo A gente tem que ouvir um pouco de tudo Mas é seu time em tua época Em tua história, não tem jeito Eu não tive como fugir Eu falo pros caras Eu ouvia os pastistas falando assim Olha, cara É... você... Você tem que ouvir tecladista Saxofonista Tirar as falas assim Você pegar a linguagem Tá fraseado E quando a gente ouve essa galera Mais moderna tocando hoje em dia Tem muita influência disso, né? De não tocar as escadas Subindo, descendo De tocar tudo trocado, meio... Você sabe que essa onda de tocar Esse jeito que... Empilhamento, certo? Empilhamento, né? Com intervalos Sim Ah... Charlie Parkes fazia assim em 1930 26 John Contrini Sim Olha como os caras estão evoluindo lá Que lá é a fonte, né? Sim, sim Eu ouvi... Eu consumi bastante isso Então eu ouvia muito essas coisas, assim, né? Então, bastava de fora Se eu for falar um cara que eu ouvi muito Foi o Victor Uten Todos os CDs Todas as coisas Gostavam muito daquele lance do Slap percussivo e tal, né? E na época, assim, era bem legal Porque eu lembro que... Olha como foi a história Eu tava... Lá no Mapá não tinha aquela internet ainda muito boa Aí tinha aquele modem Você lembra do modem? Quando chegou o modem? Aí o meu pai veio pra São Paulo E comprou um modem, né? Aqueles modem daquela época que... Logo quando lançou, assim, ele veio pra cá e comprou Aí levou pra lá um modem A gente colocou o modem no computador Eu lembro que a internet já era um pouquinho melhor, assim, né? Mais rápido Usava o chip ali Eu não lembro muito bem E aí um cara falou pra mim Mano, você tem que ouvir um baixa que se chama Vitor Hugo Eu... Vitor Hugo? Vitor Hugo? Vitor Hugo? Eu falei, meu Deus, como assim? Aí eu fui no computador Vitor Hugo Best Vitor Hugo Best Procurando e não achava nada assim Aí Vitor... Aí fui pesquisando Aí apareceu o Victor Uten Aí eu cliquei Aí eu vi ele tocando aquele Amazing Grace, né? Nossa! Aí eu falei, caramba, que coisa sensacional! Bonito, né? Eu baixo o afinado Aquele baixo pico, o tenor Que vem pra... Que é a laque como corda no lugar da Mi, né? Então, nossa, aquilo ali foi um choque pra mim, assim Aí eu falei, meu Deus Aí eu comecei a buscar influência, né? Referência, assim Ouvia todo mundo do Brasil, assim Que eu podia Eu ficava ouvindo Porque eu sempre gostei muito de música brasileira Apesar de não tocar toda hora isso Não fazer shows nem nada a ver com isso, assim Mas gosto muito, ouço Toda hora, assim, né? E, poxa Ele foi uma influência de fora, assim Que eu ouvi muito, assim E atualmente o Adrian, né? É, atualmente o Adrian é um dos caras, assim Eu ouço também o Matt Garrison Ele tá bem ligado a ele ali Não sei se o senhor conhece o Matt Garrison Ele é antes, né? Isso, então Ele é antes, né? Ele é antes, ele é antes dele E aí eu ouvi também aquele... O Gary Willis, também Eu ouvi também demais Então, eu ouvi ele Ele, na verdade Foi antes dos dois ali, né? Então, assim Hoje, até hoje Eu paro pra ouvir umas coisas dele ali Com o Gibraltech ali Negócio absurdo Tocando Fratlas, né? Então, assim Eu ouço muito Então ele é uma aranha também, né? Como assim, aranha? Ah, ele toca de um jeito aqui Ah, sim A mão, a postura Não dá pra saber nada Então, assim Eu falo O Gary Willis também foi Um que me influenciou, assim Muito, assim Muito mesmo Tem alguns outros baixistas, né? O Christian Galvez Não sei se o senhor conhece Conheço? Nossa, ele também é absurdo Assim, com uns Negócio diferentes As cordas, assim O Christian é bem bebop, né? Toca É É uma onda muito assim Joe Pérez Joe Pérez Isso, Joe Pérez Joe Pérez Eu ouvi também demais É, esses caras tudo Eu também gostava muito De um guitarista chamado Birelli na Grande Não sei se o senhor conhece Lógico Eu ouvia muito ele também, assim Muito Eu ouvia ele um tempão Pat Metin, toda hora, assim, né? Ele CD que o Jaco gravou Do Bright Size Life Você chegou a conhecer o Jeff Andrews? Jeff Andrews? Jeff Andrews? Nossa, ele foi o cara Ó, tá aí O outro cara que eu ouvi Muito, assim Muito Tem solo dele que eu Até zoolo com os meninos, né? Eu falo com o pessoal da banda Ó, gente Pode escolher qualquer Vídeo do Jeff aí Que eu sou feijo Eu brinco assim Eu sou feijo É mesmo? Porque eu decorei Que legal Encontrei um Que gosta do Jeff Andrews que nem eu gosto Gosto muito Aí ele tocando com o Mike Stern Naquele show Não, não parou Essa absurda assim Eu tenho tudo Eu vi Eu e a Rita A gente tava em New York No 55 Que viu a gig do Mike Stern O Jeff, onde que tá assim a menina? O Jeff tocando assim, eu tomando Eu não bebo, hein? Nem posso beber Eu comecei a tomar uísca As coisas começam Começou a cair Começou a cair tudo Não, eu acho que eu chorava Eu tava desespero Tem uma história muito interessante Fazer rapidinho, né? Sim Sabe o segundo disco do Jaco Que ele tá no piano? Esqueci o nome Ele lançou aquele primeiro Sim Ele tá de preto e tem o segundo Sim, eu sei qual é Mas eu não tô lembrando Nesse disco Quando ele terminou o disco Ele não queria lançar Ele só lançou depois com o Jeff assim, ó Nossa, aí sim É moral, hein? Nossa, boa demais O Jeff assim, foi uma influência gigantesca Você sabe que ele morreu, né? É, eu não sabia disso Morreu, morreu Eu ouvi muito ele assim Aqueles shows que ele fazia aí Tipo umas praias Num lugar aberto assim Uns vídeos assim Nossa, eu ouvia tudo Eu tinha no meu computador um HD Que eu botava várias pastas assim No nome de todo mundo Tinha a sua, inclusive Sua as Pixinga Tinha Jeff Andrews Tinha o Victor Uten Tinha todo mundo As pastinhas que eu fazia assim no Windows Colocava o vídeo de todo mundo Baixava tudo na internet Botava tudo junto Botava tudo lá e ficava Assistindo o dia todo Porque lá você tem que baixar, né? Porque a internet não dava pra carregar na época, né? Aí assim, eu tinha que baixar tudo E ficava assim Que legal O Jeff, nossa Mestre Não, mas o Wader também é muito bom Muito Hoje eu falo sempre pros caras Falo, cara Ele chegou numa Uma coisa de linguagem assim Muito absurda assim O jeito que ele toca É impressionante assim Os acordes mudando numa velocidade absurda E ele fazendo os chances Você sabe que eu trouxe ele pro Brasil, né? Não sabia não Você ficou sabendo que eu faço festival de baixo Não sabia disso também Não sabia Aí, ó Você não sabia Então tem um festival em São Luís, né? Tem bastante gente Ah, em São Luís Eu fiquei sabendo que ele foi lá Porque eu tenho muito aluno lá Pessoal que levei ele lá Que massa Foi legal, né? Ele é legal, né gente? Ele é muito legal É, ele foi Nossa, ele veio com a cover baixo É Não, não Fui eu, tudo É, não Quando ele veio aqui foi com a cover baixo que eu vi, né? Eu fui assistir ele lá Ah, entendeu A cover baixo eu passei pro Neyner Deixa quieto Vamos deixar quieto o buraco Tá bom Depois é a sua história aí Deixa quieto Ele, ele chegou Foi uma academia Então ele É muito ligado em Entender força, energia Entendeu? Ele gosta de Malhar Ele toca muito rápido É impressionante, assim A velocidade que ele faz os changes, né? As mudanças de acorde, assim É muito impressionante, assim Eu gosto muito dele tocando Tem uma influência sonora muito de tecladista O lance também do Michael Breaker, né? Que, meu Jesus amado Esse cara eu ouço ele toda hora Eu ouço o tempo inteiro ele, assim Por que você toca desse jeito? Eu gosto Por que você toca desse jeito? É isso Daniel, é o seguinte Pô, o papo tá ótimo aqui, hein? Você vai ficar até amanhã aqui E a produção vai me matar, velho Porque eu queria ficar até amanhã aqui Mas tem, tem, pô Tá abrindo umas aberturas de histórias que Não é legal O objetivo do Bom Dia Contrabaixo É você passar uma dica Pra quem tá do outro lado da telinha Não conhece você E não tem a oportunidade de aprender alguma coisa Vamos olhar lá? Ok, fala pessoal então Vou dar uma dica agora Pra vocês sobre mídias sociais, né? E sobre você estar sempre divulgando o seu trabalho, né? Eu vejo que hoje em dia, assim Todo esse lance de trabalho Que envolve música É muito importante que você Se dedique um tempo Pra cuidar da sua mídia social Você fazer toda essa parte de marketing Fazer vídeos Você fazer toda essa parte, assim Que envolve mostrar o seu trabalho, né? Você enxergar Não ser alguém que toca com alguém Sabe? Ah não, esse aqui é o baixista Que toca com não sei quem E sim você se tornar Um produto, assim, entre aspas Mas assim que a pessoa olha e diz Não, eu tenho que ter aquele cara no meu projeto Mas pra isso você tem que Trabalhar suas mídias sociais Tem que fazer vídeos Tem que divulgar todos os dias Fazer stories no Instagram Usar Facebook Usar tudo ao seu favor Pra você divulgar o seu trabalho Isso é muito importante Pra que a gente desenvolva, né? Essa parte de relacionamentos Uma dica que eu posso dar também A ver totalmente com isso, assim É você pegar o seu story ali, por exemplo E, sei lá Você mostra seus baixos, por exemplo Ó, pessoal Esse aqui é meu Demarque Ômega Esse aqui é meu Sire Esse aqui é meu Fender Mostrar pra galera Que o cara vai lá e vai perguntar pra você Mano, mas esse baixo aí Que ano que ele é? E aí você já vai gerar um relacionamento ali Então essas coisas são muito importantes Sempre respondam todo mundo Fazam questão de responder os comentários De gerar relacionamento Essa parte de gerar relacionamento É muito importante Pra que você consiga Crescer dentro do meio musical E desenvolver um trabalho Com uma carreira sólida Esse é o Danilo Danilo, que demais, hein? É uma dica Bacana Mas eu acho que seria melhor do que ir Vamos falar dos seus endorses Tá com Demarque aí Olá Marcão Aqui, o menino aqui, hein? Olha que lindo, hein Marcão Esse aqui é o Demarque Esse aqui foi um presente Do Marcão, assim Engraçado a história Fui lá com ele pra conhecer tudo E levei pra ele tirar as medidas Do meu Jazz Bass 24 Casas Que ele vai fazer Já tá fazendo, inclusive E aí ele falou Ó, isso aqui pra você Fazer lá o trabalho pra gente Divulgar um pouco Poxa, foi maravilhoso, assim Eu agradeço Quando ele me entregou baixo Ele chegou aqui e falou de você Corda, você tá usando o quê? Pitbull? Não, essa corda que eu uso aqui É ele que se fio mesmo Porque eu gosto Eu sinto que Questão de... Mas não é endócio Eu uso mesmo Mas é 45 ou 40? Essa é 45 Eu uso 45 Eu uso 45 Porque tá mais de estabilidade Eu gosto mais, né? Eu gosto mais Sim Pedais? O que que você usou de pedais? Então, eu tenho os oitavadores, né? Envelop filter da MXR Eu gosto de um monte de coisa Tem um monte de coisa Tem uns coros diferentes, tá? É Tem vários pedais Inclusive, eu deixo assim Um monte de coisa Eu nem uso tudo Mas eu uso algumas coisas E amp? Que amp que você gosta? Então, amp que eu gosto mesmo, assim Eu gosto muito do Mark Bess, né? Gostei demais Desse da... A Unil Nacional Nossa A empresa lá do Paraná, a Unil Topzera demais Topzera demais E assim, tenho o... Assim, uma paixão assim Pelo Mark Bess Esses amp que eu gosto muito também, né? Hoje eu não tenho nenhum endócio de amp, assim Ainda, né? Por enquanto Olha aí, moçada Tão... Tão... Tão fazendo trabalho aí E aí, eu acho que... Esse é um dos endosses Tem também o endosse com a Sire também Lá com o pessoal Agradecer o Fábio e o Eric aí Que... Sempre tiveram acreditando no meu trabalho O Eric teve aqui Teve aqui, mano É, sim Os caras são parceiros assim A gente ficou três anos aí trabalhando Fazendo todo o projeto lá da marca Tem esses endosses Tem algumas parcerias que a gente vai ganhando algumas coisas aí, né? De... Presentinho assim de boa Mas endosses mesmo são essas marcas que a gente comentou aí Que legal Gente, esse é o Danilo Macapá Super músico Uma história bonita Uma história bonita Queria dizer aqui Rita Kifuri na produção Milena Cascarelli Filmagem e edição Tá aqui o amigo Qual o nome do seu matéria? Edson Edson, obrigado por estar vindo aqui Toca com o Danilo, né? Toca? Toca, hein? Ah, que legal Então, ó Os meus patrocinadores Ô, Nil Muito obrigado Hoje eu vou mandar um abraço especial pro Jefferson Aí Jefferson Chefe É você Demarque Marcão Muito legal Capcase Roberto Santana Teodoro Sampaio 833 Eu mandei no Roberto Não se programa 888 819 Qualquer coisa Mendes Luteria Tango Álvaro da Tango Uma loja da Teodoro Sampaio Que tem uma parede de instrumentos E, né? E o Ricardo de Deidadidas Obrigadão, né? Danilo, onde o pessoal te encontra? Então, só Rede social, né? Tem o canal no Youtube Danilo Macapá Instagram Danilo Macapá Facebook Danilo Macapá Suscreve Danilo Macapá Lá Acho em todas as redes sociais aí Que legal Ó, pessoal Acabou de sair meu disco Poucas unidades, né? Slap Mania É o primeiro disco Só toca Slap Danilo Macapá Não teve nada de verificar E aí Pistindo arroboa.com.br A gente envia pra você Porque senão vai estar em loja Minhas mídias sociais ligado Meu Instagram Meu canal do Youtube E Meu curso Slap do Zero Que tá aí bombando online, né? E agora, Danilo, você vai tocar pra gente, Danilo Fazer um sonzinho agora? Vamos, vamos Tchau 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 Gente, esse foi o Danilo Macapá Danilo, muito obrigado, hein? Por que agradeço, pra mim foi uma aula Quer falar alguma coisa? Fique à vontade aí Só falar dos meus cursos online também Que eu trabalho com os cursos online hoje, né? Os cursos aí de grupo VIP via WhatsApp E E as aulas também online, né? Pessoal que quiser estudar também Tamo junto aí Bom, esse foi o Danilo Macapá Muito obrigado Arrasou Eu que agradeço Esse é o Bom Dia Contrabaixo Brasil Sereiro de Cracks Sereiro de Cracks Tchau Obrigado Tchau Tchau